E aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao ASUS Brasil ROG e hoje a gente vai demonstrar pra vocês como que a gente faz a configuração automática dos nossos roteadores. Então assim, em alguns vídeos a gente já falou sobre rotos, quais são as características deles, as vantagens e hoje a gente vai colocar na prática uma das características que é justamente a fácil configuração dele. Então se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você receber seu roteador ASUS na sua casa é retirar ele da caixa, é conectar ele na energia, né? Muitas vezes a gente precisa conectar algumas coisas na tomada e esse aqui vai ser um dos casos. Aí você pega o cabo RJ45, cabo de internet que vem no seu modem junto com o produto, aí você conecta na porta 1 e no outro lado do cabo você conecta o seu dispositivo, esse é o computador, notebook, obviamente um dispositivo que tem também a conexão de internet RJ45. Nesse caso aqui não vai valer os celulares, tá bom? Então você precisa conectar via cabo nessa primeira configuração. Aí você vai pegar o cabo que vem do seu modem, da sua operadora de internet e vai conectar na porta 1. E aí você vai digitar 192.168.1.1. Aí você vai ter essa telinha aqui e agora a gente começa as configurações automáticas. Como a gente quer criar uma nova rede, uma nova internet, a gente vai aqui em criar a new network. E aqui você vai ter a opção de colocar um nome pra sua rede 2.4, um nome pra sua rede 5G, né, 5 GHz. E obviamente também colocar uma senha pra cada uma dessas redes. E aqui nesse íconezinho de olho você pode já clicar nele pra que você consiga ver a rede, a senha da sua rede. Aí você não corre nenhum risco de estar digitando incorretamente. E como a gente gosta de colocar nomes muito criativos, a gente vai colocar Asus ROG aqui e Asus ROG também aqui nas nossas senhas. Como vocês podem ver aqui, a gente digitou a senha no 2.4 e ele já copiou a mesma senha pro 5 GHz. Então em dispositivos que você tem aí nessa casa, que você quer ter as opções, caso saia do alcance de uma das redes, ele já conectar na próxima, você conecta uma vez e o dispositivo já faz essa otimização e já utiliza qual que é a rede que estiver com a melhor qualidade. Lembrando que a senha precisa ter pelo menos 6 caracteres, então aí você utiliza a sua criatividade e escolha pelo menos 6. Aqui a gente vai colocar o nosso login e a nossa senha pra acessar as configurações do nosso roteador. Obviamente que essas configurações que a gente tá fazendo aqui, elas são as configurações básicas. Ou seja, é acesso ao Wi-Fi e também acesso ao roteador. Essas são as configurações mais normais que todo mundo precisa fazer. Você não pode pegar um roteador e usar a senha padrão dele, porque obviamente todas as pessoas conseguiriam acessar o seu roteador. Então você precisa criar uma senha que seja sua, que seja da sua própria criatividade, da sua própria existência, pra você ter segurança na rede da sua casa. Aqui a gente bota admin, porque a gente é muito criativo. E porque isso aqui, vocês por favor, não utilizem essas senhas nas redes de vocês, tá? Isso aqui é uma criatividade insana, que a gente pegou só pra vocês agora, tá? Então admin, 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 aqui a gente bota o login, a senha repete duas vezes e de novo a gente também tem um olhinho pra gente ter certeza do que a gente está digitando. A gente vai clicar em próximo aqui e ele já vai fazendo as configurações pra gente. Lembrando que pra fazer essas configurações você precisa conectar o seu roteador na internet. Se você não tiver a internet, você também tem a opção de conectar um modem 5G. Ele também tem essa opção. Você conecta numa das portas USB dele e vai funcionar também. Aqui a gente já tem o resuminho e agora a gente acessa o modem. Nesse caso a gente está com o modem em cascata, então a gente só vai mudar o IP e aí a gente já consegue acessar ele. Admin, admin. Depois da gente ter acesso àquela página resumo, você simplesmente deleta aquelas informações barra, wizard e coloca direto o IP. Dessa forma você já acessa direto todas as configurações do roteador. Lembrando que as configurações de senha e login que você recém fez, você pode refazer todas elas e colocar da melhor forma possível. Então se em algum momento você acha que a sua senha vazou, você simplesmente pode acessar aqui e alterar todas as configurações. Aqui a gente também consegue ver os dispositivos que estão conectados, que não estão conectados, fazer as configurações de firewall, refazer as conexões à parte de configurações de rede, de LAN. Então se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre essas configurações, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações e já compartilha com aquela sua tia que não sabia fazer as configurações básicas do roteador. E já manda para ela para ela saber como fazer as configurações da Wi-Fi na casa dela, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. E até a próxima.